Bom dia, meus irmãos, por aqui Claudino, chegando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa do bem, pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar, pedindo a Jesus que sejamos humildes, humildes de coração. Ontem, à noite, eu vi uma coisa muito bonita, uma festa religiosa, a procissão de Santa Luzia, muita gente. A imagem dela no altar muito bonita, muito bonita, mas a procissão parecia muito assim com o desfile de moda. Eu vi pouca religiosidade, muitos serviços de som, divulgando as orações, os cantos, mas eu vi muita gente preocupada com o celular, batendo foto deles, fazendo tal do selvo, selvo, negócio lá, fazendo aquele negócio lá, mas aquela religiosidade muito pouca, aquele povo contrito com a oração, eu vi pouca gente, mas é uma festa muito bonita, independente de religião, quem gostar, quem gostar, quem não gostar, pra mim tanto faz. Eu estou dizendo que eu vi, o que eu senti, muito bonita a festa, muita gente, o povo ainda está muito ligado na religião. Não sei se a religião é certa ou se é a errada. Não sei se a certa é o evangélico, não sei se a certa é a católica. Eu sei que meu Jesus está nesse meio de tudo. E mais uma vez, muito linda a festa, muita gente, muita gente, quiseram acabar o brilho da festa, mas não conseguiram não. Depois eu falo nisso. Agora eu quero falar aqui, outra coisa aqui, o pessoal está rebelde, o pessoal está muito assim, solto assim, o pessoal está achando que o pecado acabou-se, acabou-se, nada mais hoje é pecado, tudo é normal, não tem mais pecado. Mas não se enganem, não se enganem que eu vi aqui no salmo 8, não, no salmo 9, salmo 9, aqui na bíblia, não é o que eu estou dizendo não, viu? Eu estou inventando não, salmo 9, o versículo 7 e 8, para você que está rebelde, viu? Para mim também, mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar, olha aí, Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará o povo com retidão. É, está vendo aí? Nós estamos rebeldes, nós estamos achando que é nós. Agora tem essa moda, é nós? Não é nós não, é Jesus. Nós dizemos muito, é nós, é nós, é nós. É nós, é nós aqui, olha, mas é Jesus. Nós estamos muito rebeldes, nós estamos achando que nós somos o dono de tudo, e nós não somos nada. Estamos aqui pastorando. Então, olha aqui, vou repetir o salmo 9, os versículos 7 e 8. Diz assim, mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar, ele está lá em cima, olha, ele está perto, viu? Já preparou o tribunal, ele está perto de começar o julgamento. E ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Olha, julgará os povos com retidão. Lá, no tribunal de Jesus, não vai ter o promotor lhe acusando, nem o advogado lhe defendendo, nem o corpo de jurado para dar sua sentença, não. Lá é com ele. É com Jesus. Lembre-se que ele vai ser, ele é o seu advogado, ele é o seu promotor, acusador, ele é tudo. Lá, e a sentença vem da mão dele. E outra coisa, a sentença de Jesus, não tem como se recorrer para o Supremo Tribunal, não. Julgou, julgou, julgou. Você desce para o Brau, você desce. Fica aqui, você fica. Então, está bom se lembrar disso. Lá com Jesus, não tem recorrer de sentença. É com ele a sentença. Lembre-se disso. Lembre-se aqui do Salmo 9, o versículo 7 e 8. Lembre-se disso. E vamos agora pedir a Jesus por nossos irmãos, o Cabermina aqui de Mossoró, Maria Silênia lá em Natal, Lígia de Freitas e Maria Magdala de Freitas aqui em Mossoró, E Almeida Afonso, Aparecida Pereira aqui em Mossoró, Arthur Rian aqui em Mossoró. São irmãos nossos, irmãos do Senhor, precisando da cura. E só o Senhor Jesus que pode fazer isso, Jesus. O Senhor é justo, é bom, misericordioso. Tenha misericordioso dessas pessoas, Jesus. E por mim também, eu peço também que estou prezando a sua cura, Senhor. A sua mão poderosa em cima de mim, Jesus. E se você gostou, e Jesus, obrigado, Jesus, por esse dia maravilhoso. Obrigado, 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 Jesus. E você aí do outro lado, diga também, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, curta assim mesmo, se inscreva no canal. E lembre-se, Jesus é bom, justo e misericordioso. Ainda dá tempo de nós se consertar com Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado.